E boa noite, boa noite galera do Instagram! Bem-vindos a nossa live que hoje vai estar o que? Vai estar o que? Crocante! Estamos esperando a galera chegar E hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal E antes de começar, sempre agradecendo a Balões São Roque Por propiciar essas noites de quarta-feira crocante Agradecer também a nossa DJ, a nossa produção, Calana Boa noite Cal! Boa noite galera! E já vão dizendo aí nos comentários de onde você é Cidade E vai dizendo aí pra nós É a primeira vez aqui na live com a gente Participa sempre Vamos chegando galera E pedindo como sempre aquele aviãozinho pra gente Duas coisas eu quero Um avião, olha que coisa simples Um aviãozinho e um coraçãozinho Deixa eu ver aqui Se dá já pra achar vocês Deixa eu tentar sintonizar aqui Ainda não tá aparecendo pra mim A galera já tá aqui Temos 81 pessoas no Face 38 no Insta Pessoal aqui, ó Salvador Governador Valadares De onde mais? Aqui Campinas Rondônia Boa noite, boa noite Ah, o Instagram consegui ver Ah, legal Vamos ver agora no Facebook E a galera já participa da live É a primeira vez Olha, ó De Minas É a primeira vez Bete, bem-vinda Bete Belém do Pará Ó, boa noite Boa noite Boa noite Vamos ver aqui no Facebook Deixa eu só sincronizar aqui Galera pra gente poder Moca, São Paulo André Estevam tá aqui com a gente Ó, Thaís Sempre participo Ai, bem-vinda, Thaís Mundo das Artes Também sempre participa Elisângela Paixão Sempre participa Ai, que bom, gente Vocês não sabem como Eu fico feliz Tentando só sincronizar aqui Um minutinho só Pra gente Altonia, Paraná Castanhal, Pará São José dos Campos E Realize Acabou de chegar aqui com a gente Sabrina Pacheco Participa sempre Luciana também Juliana Martins Drica, beijo crocante Muitos beijos E Realize Boa noite, gatonas Crocantes Adoro Moizinho aqui pra Guarulhos Roraima Mojiguassu Bauru Galera tá entrando aqui Galera, olha Eu não tô vendo nenhum coração No Facebook Cadê o coração? Só um coração Pra eu ficar feliz? Só um coração Ah, aí, ó Coraçãozinho E no Insta também Império Produções As dicas de vocês São as melhores Aliás, os produtos São os melhores Então fica coladinho Nessa live Que tá Crocantíssima Tá mesmo, galera E hoje nós vamos falar sobre produtos Materiais Pra decorador Gente, o áudio tá ok aí Me fala certinho Tem gente dizendo que o áudio tá baixo Se tiver um pouco ruinzinho Tenta aumentar no próprio telefone O computador aí Aqui a gente tá falando altinho Então qualquer coisa É só me falar aqui Beleza Bom Nós vamos começar hoje Com o produto que chegou essa semana Pra mim E eu achei bem legal Muito legal Que é essa estrutura aqui Esse arco circular E eu queria mostrar pra vocês Porque, gente Quando chegou Eu não sei precisar o peso Mas ele não pesa um quilo e meio É muito, muito, muito leve Muito leve Pera, eu vou tentar te interromper Já estão falando Amei a sua blusa Ai, obrigada A gente é A gente é abafada Olha, é linda, né Ó, são rock, são rock Gente, eu amo, amo, amo Mais que chocolate Cabelo da Adri tá ok Áudio ok Então, gente, ó Essa, além dela ser Porque pra decorador Tem que ser tudo prático Tudo pequenininho Ela veio assim Desse tamanho desmontada E quando chegou Eu fiquei assim brava Com a, com a, com Rapaz, eu falei assim Nossa, não veio com os pés Porque normalmente Aqueles pés pesados, né Aquela base pesada E eu queria mostrar Gente, olha É muito, muito, muito levinho Deixa eu ver se eu consigo Ó, ó Olha aqui, ó Dá pra ver o pezinho embaixo? Calma Dá Olha, galera Olha que levinho, ó Então, é muito prático E já vem com os pezinhos Eu fiquei encantada Quando eu vi isso E ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Tipo, eu vou fazer altas lives Com essa arco circular Você pode ter certeza Então, ele é prático Leve e bonito E tipo assim Se você perguntar Ai, Grinca Mas se for pra um lugar fora, né Que venta e tal Aí, daí, não usa esse pé Mas você tira E daí, coloca Aquela base maior Tá? Então É muito, é muito prático E eu gostei muito disso Ah, e um detalhe legal Galera Eu não vou estar falando Nome por nome Telefone por telefone De fornecedor Por que, Calona? Porque a gente vai receber A gente não, né? Porque eu já tenho o meu A gente, ó Vou enviar pra vocês Um e-book completinho Ó Grinca, mostra aqui no meio Que dá pra ver os dois Ó Com todos os materiais Com tudo Descrevendo tudo Deixa Olha quantas páginas, galera E no final Ô, que eu sou meio leda Com esse celular Peraí E no final Vocês vão receber Todos os contatos Pra vocês adquirirem As peças Pra vocês Entendeu? Então é bem prático Ele é bem E bem descritivo Deixa eu Aqui Olha só, galera E daí tem todos os contatos Facebook Instagram Tudo Então, ó De todos os produtos Que eu falar hoje Então fica tranquilo Que a gente vai ter O nosso momento print E vocês vão receber Esse conteúdo Tá? Brinca É Vamos ficar com o som Um pouquinho mais alto Que algumas pessoas Estão falando Que tá um pouco ruim Tá? Então mantenha aí O nível mais alto Tá Será que o celular Tá baixo? Não, não Não Tranquilo Então, é Vou tentar falar mais alto Tá, galera? Bom Igual eu falei Essa base aqui Circular Mostra o pezinho De novo Olha só Gente, ela saiu da frente E tá dando pra ver, né? Pessoal do Facebook Se não quiser os comentários É só arrastar pro lado Olha aqui Que legal o pezinho É muito leve Isso aqui Muito leve mesmo, galera Eu só não consigo erguer Porque ela é grande Olha que grandona Ela é Mas ó É fácil de carregar E é uma coisa assim E é bonito, gente É bonito Pra você fazer Meio arco orgânico Vai ficar Um charme Fica super bacana O meio arco Porque ele é Totalmente desmontável Então você consegue Fazer meia lua Consegue fazer O arco completo Muito Não, não A gente vai fazer Coisas crocantíssimas Nas nossas lives Lembrando que Este arco É da estrutura Figadole Tá? Pra quem tá perguntando E vai tá No ebook Agora Vou falar Sobre Infladores Gente Pra mamãe Qualquer Qualquer alegria É alegria Mas pra decorador Vou pôr aqui As minhas crianças Enquanto a Drica Vai colocando aqui Gente Então é Nosso Rolezinho de sempre Aqui pra receber O ebook Tá? A gente vai ter Um momento De print Da live Tá bom? Vocês vão postar Nos stories Esse print Que vocês fizeram Marcar a Drica Marcação rock E Depois disso Entra no link Do facebook Que vai cair direto No nosso whatsapp E aí eu vou enviar Pra vocês Mas eu preciso ver Que vocês estão Participando da live Que vocês Estão curtindo Bastante Então esse Printzinho aí É super importante Tá? Até mesmo Pra vocês Depois Tá divulgando Um trabalho Mostrando pro seu cliente Que Vocês estão Se especializando Né? Muito importante Então quando você Printar nos stories No momento Dos stories Você coloca Me capacitando Pra levar O melhor Pro meu cliente Ele vai vendo Nos stories Ó Ela tá Né? Isso é muito legal A Itala tá falando Por que vocês Não respondem No Instagram Itala A gente Responde Todas as respostas Tá? E eu estou falando Pelo Insta E Whatsapp Da Drica Tá bom? Que tá aqui Nos comentários Tá fixado Aqui nos comentários É Adriana Cidlac Ponto Oficial Qualquer dúvida Pode entrar em contato Com a gente Que a gente Tá respondendo Todo mundo Sim Beleza Então agora Galera Ó Esse inflador Esse aqui Ele é a Ferrari Dos infladores Quando eu mostro O inflador E aqui ó Gente É uma live Da São Roque Então eu não tô Sendo patrocinada Não é propaganda Eu tô demonstrando Os produtos Que eu Drica Curto Mesmo E uma coisa Que eu percebi É que tipo assim Todo decorador De sucesso Todo decorador top Gosta desse menino Dessa marca Bônus Então eu Eu sou apaixonada Por bônus Então eu vou falar Desses aqui Há outros no mercado? Sim Né? Eu não sei Como é o atendimento Eu não sei Como é a qualidade Eu não sei Como é a durabilidade Então né Vale a pena pesquisar Mas eu Drica E eu vejo Acho que eu Fora de brincadeira Acho que 90% Dos decoradores Gostam de bônus Mas mesmo na bônus Olha Só de decorador E tem muito mais Tá? Tem outros modelos Eu tenho 3 Tá? Mas tem muito mais modelos Esse aqui O de 4 bicos É pra aquele Decorador Que só decora balão Que não faz painel Não faz nada Que faz muita festa Que já tem equipe Galera É esse aqui Esse é O menino Perfeito Ele é touch Em 2 bicos Tá? Então você só Aperta e ele Infla E 2 É automático Tá? Então ele é muito Importante pra quem Já tá no mercado E tá correndo atrás Das coisas Tá? Tá? Tô correndo atrás Des balões Começou Já começou Ganhar dinheiro Porque Importante Galera Em qualquer profissão Importante você Tá bem equipado Isso faz diferença Sim Na hora Que você Vai ganhar dinheiro Tá? Tempo é dinheiro É O melhor equipamento Te propicia Melhores qualidades Esse aqui Ó É um menorzinho Mas não se engane Ele não é Assim Por ser menorzinho Menos importante Não E o legal Eles tem Esse botão Aqui De pressão Por que Que é importante Esse botão De pressão Gente Ele é importante Porque você Se você quiser Inflar Balões de foil Que é os balões Metalizados Letras Números Aquelas coisas Todas Você pode Regularizar A pressão Do seu Inflador E pode Inflar Balões Imagina Os balões Metalizados Principalmente Agora No final Do ano Tem Ai Tem uma decoração Tem 30 balões Se você ficar Só lá na bombinha Você fica doido Se é um compressor Que não tem Esse regulador Ó Esse aqui Também tem Ó Tá vendo Ó Você regularia Você vai regular A pressão Vai inflar O balão E ele infla Sem estourar O teu balão De foil Então ele é uma Beleza Pra isso Esses dois Esse aqui É o mais novo Da família Ele é o ID Doméstico Pra quem Tá começando E Que é Ai Drica Eu tô comprando Muito No hotel Não Que eu gasto Muito Começa Com esse Bebê Mas Lembrando Que quem Tem um Não tem Nenhum Então Comprou Começou Ganhar Dinheiro Já Compram Outro Que vocês Vão Utilizar Bastante Alguma Perguntinha Cal Bom Pra aqueles Que estão Dizendo Que o som Tá baixo Gente Eu fiz Um teste Tá ok Aqui Tá Então Tenta Aumentar O volume Do seu Celular Nossa Nossa Tem bastante Gente Falando Que o áudio Tá ruim Estranho Isso Tá alto É No Face Ou no Insta Nos dois Será que Desliga O ar Não Já Diminui Ó Esse aqui Vou tentar Falar mais alto Galera Porque Eu 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 sou Bora o Bobó Então Seguinte É Só digam Se melhorou Boa noite Jonathan Aqui da Ficadoli Com a gente Ó Esse aqui É um Bebezinho Que eu curto Um monte Que ele é Só pra balões Não redondos Então Ó Ele vem Ele é A bateria Então E gente Pra quem trabalha Vocês que vão Trabalhar com Botique de balão Que vão utilizar É Outros tipos De 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 Vão usar mais O balão 260 160 E esse aqui É uma maravilha Ó Legal Que ele vem Também Ó Você aperta aqui Ele vem Com o número Da Polegada Por exemplo Se eu quero inflar Deixa eu Diminuir aqui Deixa eu mostrar Tá dando pra ver aqui Ó Uhum Tá vendo Ó Vou 2 polegadas 10.9 Vou 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 Pôr aqui Ó Ele vai Ai que maravilha E ele para Automático Ai que cor maravilhosa Final do ano Prata Final do ano Deixa eu ver aqui Dourado Da São Roque Vocês vão usar Muito Galera E não deixa Pro final do ano Já vai comprando Antes Já vai pedindo Nas lojas Ó Olha que legal Ele infla Todos do mesmo Tamanho Galera Olha que maravilha Tá Então Olha que cor Linda Olha que maravilha Tá Então Esse aqui É meu queridinho É meu xodó Tá Gente Lembrando Que todos os produtos Com os fornecedores Contato Site Tudo mais Depois Vai estar tudo Explicadinho No ebook Tá Ai Drica Eu não quero Eu quero usar Menos Eu vou usar menos Então As bombinhas Manual O que eu queria mostrar Essa aqui Porque todo mundo Conhece essa Mas essa Queridinha aqui É da Bônus Também É nacional E é pra balão 160 E é muito E pra quem faz Distorção Gente Eu prefiro É uma dica Prefiro mesmo No balão 260 Dentro Do redondo Quando você vai fazer Distorção Usar Esse bico Que ele é mais fino Ele é mais fácil Do que esse aqui Então Fica a dica Pra balão 260 Drica Oi Qual o modelo Do inflador Maior Deixa eu Peraí Deixa eu Peraí Modelo Do inflador Maior É o Agely Isso Olha Eu já respondi Duas perguntas Ao mesmo tempo Aqui Que eu já Perdi Ó Ele perguntou Se era o Agely Ou o Basic Então tá respondido Ok Esse aqui É novidade Eu sei que vocês Sempre me veem Com o medidor De balões E falam Ai que lindo E é Só que esse aqui É um medidor De balões No Mas Drica Não é tudo igual Não Olha aqui Esse medidor Olha isso Galera Pra vocês medirem Agora até o que O bolha Isso mesmo Esse aqui É um medidor Com extensor Ele vai até Trinta e duas Polegadas Galera Olha aqui Ai meu E você fala assim Ai mas pra que Que eu não medir O bolha Gente Toda A galera Que tá começando Vai inflando Com gás Ou mesmo No inflador Vai vendo O tamanho E fala Ai não sei Quanto tá bom Às vezes Estoura Ou infla A menos Mas O perfeito É usar o medidor Então aqui Esse medidor Você Vai Drica Só pra gente Não pular Muito Depois O inflador Também Os outros Infladores Tem também A polegada Não Só O que Infla Medindo É só O De 260 Esse aqui O IBB Meu queridinho Olha Só Que fofuxo É esse aqui Os outros Você tem que medir Os outros Tem regulador De pressão Pra você Usar Balões Metalizados Você vai poder Inflar Sem estourar O teu balão Metalizado O que é muito Importante Às vezes Você tem que inflar O nome Mariana Ou Ana Carolina Tá apressado E vai ficar Na bombinha Você vai levar Uma eternidade Você regula A pressão E pode inflar Sem estourar Esse medidor novo Ele chega Até 32 polegadas Não é Não é Fofuxo Eu amo de paixão Essas estruturas Figadole Então aí Depois galera Eu faço Contatinho Direitinho Ó E é prático Ó Fechou Ó Abriu Fechou E está É fácil Para carregar Fácil Para transportar E vocês vão poder Medir E eu vou falar Para quem está Começando a fazer As esculturas Os balloon Box As Max balloon Max bouquet Bouquet Esse aqui Vocês vão gostar Muito O que eu não vou deixar Para o final Da live Porque da outra vez Não deu tempo De mostrar É o que Aham Ela Gente Só lembrando Que todos os produtos Vão estar no ebook Tá Então quem perdeu Assiste novamente A live Para a gente poder Dar sequência aqui E vai estar tudo Explicadinho No ebook Com o fornecedor Contato O nome do produto Tá Os medidores Para quem perdeu Chegou agora São da bônus Tá Os compressores Os compressores Porque os medidores É da Figa Dole Vocês me deixam doidinha Galera Eu não vou mostrar Como faz Mas fiquem tranquilos Que nas próximas lives Cada live Eu vou usar um produto E vou explicar Exatamente a mecânica Porque hoje Eu estou mostrando Muita coisa E não vai dar tempo Essa aqui É o que? É a máquina De embalar balão Isso mesmo A que você coloca O urso de pelúcia Que você coloca Sei lá Uma garrafa de cerveja Dentro Enfim N coisas Essa aqui é o tamanho Pequeno Tá Tamanho pequeno Ela tem uma maior Né Que é a cuba maior E essa é a bebezinha Tá Nacional Tem a importada? Sim Tem a importada É Daí vocês vão pesquisar Né O preço das duas A qualidade E como utilizar Essa aqui ó Você coloca Aqui Esse tampo Você vai colocar O balão Aqui em volta Vai pressionar Fiquem tranquilos Que a gente vai fazer Uma live fazendo isso aqui E ó Vai pegar Um inflador Pode ser qualquer marca Qualquer inflador Não precisa ser Tanto é que ela é ciclone E aqui é o inflador Da bônus Você vai pôr Isso aqui E vai apertar aqui Quando você Apertar e ligar O balão Infla E cola aqui Colou Aí você vai Através Desse Desse espaço Aqui Desse buraco Aqui Colocar A peça Que você quiser Tá Lembrando que a gente A gente ainda vai ter Uma live Só Como utilizar Essa máquina A pequena Eu acho que é 299 A grande Eu não sei Eu acho que é 1600 Eu não sei direito o valor Depois vocês entram no site Aí vocês falam Nossa É uma diferença grande É Uma diferença grande de preço Mas também A importada também Eu sei que é Então é tudo questão De ver custo Benefício E o que você quer De repente você começa Com uma pequena Ou você já começa Com maior São muito Que estão vendendo Uma champanhe Que eu for não sei o que Presente Vai ser bem Legal Isso aqui Balão de quantas polegadas Dá pra usar nela? A pequena O legal A pequena É exatamente isso Que a grande Além dela ser mais cara Ela também Usa balão Tamanho 18 Tá É um balão maior A pequena Não Já com balão Tamanho 9 Dependendo da marca E 11 Quando você compra Ele manda a relação Das marcas nacionais E qual o tamanho Mas geralmente O tamanho 11 É o ideal Tá Pra colocar E pôr o produto dentro Lembrando que Essas Essa Embaladora É da Ciclone Tá Isso Outra coisa Que é da Ciclone Que eu uso muito E que é muito Custo benefício Muito legal E muito bom Galera A Lu viu Que a importada É uns 5 mil Mesmo É Então É salgado Mas Então É questão de você Ver, analisar E estruturar Eu vou dizer Eu uso a nacional Desde Nossa Eu tenho vídeo meu Com ela Se vocês procurarem No youtube Que tem Ensinando Pondo Personagens Tudo já faz uns Ai Nem sei Uns 5, 6, 7 anos Alguma coisa assim Ó A Gleice A Gleice Pérez Comprou a máquina Grande Amou E ela falou Que o balão presente Foi um sucesso No dia das crianças Olha Tá aí Olha Gleice Beijo Beijo E ó Final do ano Altas Né Já vai preparando As dicas de natal Postando Gleice Me marca nos Gleice Me marca nos stories Ela é de Campinas Não é Me marca nos stories Que eu vou repostar Pra galera Ver o que você Tá fazendo Tá Ó Essa aqui Gente Custo-benefício É incomparável Se eu não me engano Em torno de 90 reais Uma coisa assim Gente Eu tô chutando Os valores aproximados Tá Porque primeiro Eu sou loira Não guardo na cabeça Todos os preços Desse pessoal Mas é É bem Acessível isso aqui E você põe na tomada Ele faz o que? Ele tem motor E daí Ele gira Então Quem não viu a live Do chá revelação Precisa ver Porque a gente fez Colunas giratórias Já vou fazer Ainda agora Em novembro Vai ter uma live Ai Não posso dar spoiler Mas vou usar Uso muito Então Uma coisa com movimento Com preço acessível Pra agulçar Mais do que um sentido Do teu cliente Que daí Tipo Os balões Eles agulçam A visão Né Agora se girar Já vai Né Né Imagina Girando Uma musiquinha No fundo Que a festa Tá rolando É outro sensor Né Então Vamos Eu curto Muito Isso aqui Tá Então o custo Benefício Disso É muito Legal Ó Gente que tá pedindo Produtos Pro Macapá O Jonathan Da Figa Dolly Falou que envia Por avião Viu gente Então não tem como Ficar sem nenhum produto Porque todos os fornecedores Vão enviar pra qualquer Região aqui do Brasil Olha aqui Só respondendo Uma coisinha O arco redondo É da Figa Dolly Tá O pequeninos Perguntou aqui Tá Então estou respondendo Ó Tô chegando perto Tô chegando perto Olha Isso aqui Isso aqui eu nem tirei Do envelope Mas olha Que coisa mais fofucha Olha o tamanho Gente eu vou fazer uma live Sobre É Diferencial E Só falando um pouquinho Pra quem Pra quem faz montagem de mesa Igual ó A gente vai fazer um tema Desenvolver um tema Eu tô só com duas peças Coringa Tá Perdão Peças É É Específicas do tema Vou encher de peças Coringas Mas olha só Quando você tem Uma peça Que a tua concorrente Não tem O teu cliente Ele não fica na dúvida Na hora de fechar o orçamento Então É Isso aqui É um diferencial Então É Drica Você O que você aconselha Pelúcia Biscuit Isopor Fibra Eu aconselho você Sempre ter diferenciais Então aqui A gente tá mostrando Esse trabalho Feito de biscuit Vocês vão ver também No ebook O contato Da menina que faz E eu achei Incrível isso E eu achei que Pode dar um up E um diferencial Na tua festa Tá Olha que coisa fofa Eu apaixonei E ela faz qualquer tema E o melhor Ela desenvolve Do jeito que você quer Com a posição que você quer E aí É aquela coisa Você vai ficar Com o diferencial Deixa eu ver aqui A base giratória É da Ciclon Tá Leandro Rocha Perguntou O Estrutura Os frigadores Também envia Para alguns países Tá No exterior Tem algumas alunas Aqui da Drica De Angola Que também tá falando Que lá eles não encontram Essas coisas diferentes Então Jonathan Se você envia Para lá Avisa Olha Galera A página Meninas de Angola Vocês precisam Dessas peças De biscoito Vocês vão arrasar Em Angola Eu acho saudade Do meu povo de Angola Galera Olha Aqui Eu vou mostrar Glitter Glitter não Ai Confete Olha só Dá pra ver a beleza Desse confete Será que dá pra ver No vídeo Ah Não como pessoalmente Mas está bem bonito Gente Ele é muito Muito lindo Esse aqui É fruta cor Olha só Ele é um vermelho Com Nacarado É uma coisa De outro planeta Olha Gente Tem envio Para Angola Não dá Para ficar sem Agora hein Gente É Não tem mais Desculpa Esse aqui Eu já usei Um tanto Tá vendo Que está até menor E eu vou ensinar Em umas lives Colocar no bolha Olha que lindo Esse aqui Esse aqui É da estrutura Estrutura Figadoli também Galera Tá Então quem Ai Drica Onde eu arranjo Confete Estrutura Figadoli Tá E ele vende Para decorador É importante E o legal Galera Essa live É sobre Produtos Para decoradores É E a gente Tá falando Só de produtos Profissionais E aonde Encontrar Por quê Porque facilita A vida De vocês E as indústrias Que fazem Para decoradores Eles pensam Em vocês Por exemplo Eu vou dar um detalhe Só Esse inflador Aqui Sabe no que Eu sou apaixonada Nele Vocês não vão acreditar É no tamanho Do fio dele Gente É verdade Toda vez que ela liga Nossa Como esse fio É grande É Olha só Galera Olha aqui Então Eu sou apaixonada Então é um detalhe Que vocês podem falar Ai que detalhe bobo É um detalhe bobo Mas faz toda a diferença Para você na hora Entendeu Então é muito 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 importante Isso Outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês Que o preço Tá chocrível Gente Já já Eu vou explicar Novamente Como que consegue O ebook Tá Não se preocupem Olha Aqui Eu vou mostrar Dois modelos Eu não vou montar Outro dia eu monto Já teve live dele montado Olha Olha só Esse aqui é para as molduras circular Olha Que fofo Esse é da Estamp Ideias Gente Eu precisava falar dele Nessa live Por um detalhe Único e exclusivo O preço Então Vocês fiquem já chocados Que eu vou falar o preço já Que ele me falou essa semana Só que é uma Eu tenho uma notícia boa E uma ruim Qual que vocês querem primeiro Vai Diz aí no comentário Olha só Olha o do Pinóquio Já não preciso dizer O que eu estou preparando Né galera Olha só Que lindo Esse Pinóquio Tá Esses painéis O modelo que você quiser Eles desenvolvem O modelo para vocês Tá 79 reais O painel galera 1,60 de diâmetro 79 reais Só que ele falou Drica Avisa que é só essa semana Porque já teve alta No produto Eu acho que é final do ano Pessoal Né Na matéria-prima Né Complicado E olha que fofucha Aqui ó Isso aqui é A capa Para um cilindro Olha que fofo Gente Olha Estou apaixonada Por isso Gente Será que é só eu Que fico apaixonada Por produto De decorador Diga aí nos comentários Se vocês também São apaixonados Pelos produtos Porque eu fico doida Quando eu vejo Os produtos Para decorador Alguma dúvida Algum comentário Tem bastante Eu estou tendo aqui Tem bastante Pergunta repetida Perguntas que já foram Respondidas Então nem todas Eu consigo Colocar aqui Ó A Denise falou Que é para você começar Pela ruim Depois a boa Então a boa É o preço 79 reais Né A ruim é que Só para os próximos 10 dias Então se vocês Estiverem planejando Algum tipo de decoração Já entra em contato Com o Stamp Porque eu Eu achei o preço Assim Muito mara Tá Muito bom mesmo Gente Falando em preço Jonathan Fala para mim O valor do medidor Que a galera Está perguntando Isso Olha aqui Agora Eu vou falar Sobre os produtinhos Para Brilho no balão Galera Tem várias opções Caseiras Mas hoje A gente está falando Sobre produtos Para decoradores Então E qual é o diferencial Aqui 90 Não 100% 100% Dos produtos São nacionais Então Eu vou falar para vocês A indústria brasileira Tanto balões Balão São Roque Show de bola Maravilhosa E os produtos Para decoradores O pessoal Investe Faz uma coisa Muito bacana E o preço Fica acessível Igual a gente falou Da máquina de embalar A máquina importada É 5 mil A nacional 1.600 Então É Preço e qualidade Fica atrelado Olha a Lu A Kate Amam produtos novos Amam novidades Não é A gente não fica assim Todo mundo É muito apaixonada Vontade de comprar tudo A Márcia tem A gente Em vez de ficar Eu Em vez de eu ver roupa Sapata Quer ver produto De festa Eu sou dessas Ó Os confetes São das estruturas Figa Dolly Estou vendo algumas perguntinhas Estou respondendo aqui Ó Balun Bright Tá Esse produtinho aqui Ele é Pra dar Brilho No balão Se vocês tiverem dúvida Eu tenho reels No instagram Que eu mostro Eu colocando Num Numa escultura É Em outras lives Eu também vou pôr Já vou A live da semana que vem Eu vou ter que preparar Dias antes E vou utilizar Daí no dia Então daí Não percam A live da semana que vem Que eu estou Desde a semana passada Nossa gente Ela não está dormindo Por causa da live da semana que vem Ó E a Liz também Quer comprar tudo Gente Decorador Não tem jeito Né Ó Aqui É o Balun In the sky Tá Esse aqui É pra que Pros balões Flutuarem Mais tempo Quem usa Gás hélio Precisa Desse bebezinho Aqui Ele faz Uma camada Protetora No látex Pra que O gás Não vaze Então Por exemplo Vamos Exemplo Galera Eu não vi Mas por exemplo Se o balão 9 flutua por 10 horas Com um desse Vai flutuar por 15 17 Alguma coisa assim Depois eu falo Especificamente E certo Mas o que eu posso dizer É que ele flutua Por muito mais Tempo Tá Então Esse balão Em descart Tá Olha que bacana Um comentário Da Arca Encantada Eu não sei Nada de balões Mas as aulas São tão maravilhosas Que já aprendi A fazer Desconstruídos Ai Parabéns E eu vou dizer Uma coisa Já falei Essa semana No meu Insta Quando eu vejo Alguém Aprendendo Fazendo Replicando Eu gosto Mais do que Chocolate Gente Eu sou fanática Eu sou Chocolora Então Aqui Esse aqui Balum Glue Glue É Fala Balum Glue Isso É a cola Para balões Então Eu vou abrir Aqui Para vocês Verem Enquanto a Drica Abra a colinha Respondendo Aqui O banner Sublimado É da Ui Jesus Até eu Fugiu Da Estampa Ideias Também Está no ebook Odrica Oi Gente Olha Desculpa Que o pessoal Do Face Eu vou Ter que Colocar o dedinho Na tela Tá Porque eu acho Que está Desfocado Acho que Sua tela Estava Meio suja Sua câmera Mais alguma Pergunta Deixa eu ver Aqui Gente Então Daqui a pouquinho A gente vai ter Nosso momento Print Tá Que a gente Vai printar A tela Vocês vão Postar Nos stories Marcar A Drica Marcar A balanção Rock E aí Depois que vocês Fizerem isso Entra no link Da Bill Do Instagram Tá bom Que vai cair direto No nosso WhatsApp Aí vocês vão Me mostrar Que vocês fizeram O print Tudo bonitinho Pra eu poder Enviar o ebook Crocantississimo Pra vocês Gente Tá muito Completinho Super bacana Esse ebook Viu Ó galera Tem que segurar Um minutinho Esperar a cola Secar Vocês sabem Que eu sou A rainha Da impaciência Não espero Nem esse minutinho Mas olha Olha aqui Tá Então Essa cola Trica Balanção Rock Tem número 16 Ainda não Mas tá desenvolvendo Galera Em breve Ó São Rock No final Desse meio De ano Pra cá Gente Uma chuva De novidade Muito Ótimo Esses aqui Olha São meus Travasso SR Eu amo Esses painéis E o preço Tá incrível Né gente Balloon Bright E o Balloon The Sky De quem Quem que Que fornece O Jonathan A estrutura Figadol Tem representação Disso Gente Falaram que a estrutura Figadol Tá igual Posto Ipiranga Tudo encontra lá Ó Eu vou abrir aqui Pra vocês Essa cola Hum Aí A coluna vai abrir Pra mim Que eu tô arranhando É Só que essa cola A cola que a Drica Passou igual Metiolate ali É glue É Blum glue Tá Essa outra Que ela vai mostrar É glue dots Isso Ó E aí Você pega aqui Essa aqui É de pontinho De fixação Ó E realize Obrigada amor Ó Cala Atenciosa E responde rapidinho Pelo whatsapp Gente Eu tento responder O mais rápido possível Mas dia Pós live É uma loucura Aquele whatsapp Então paciência Comigo Que eu vou responder Ah Eu esqueci De pegar o cortador Tem um Tinha um aqui Que tá lá em cima No quarto Ó Galera Cortei aqui Deixa eu achar A minha pontinha Da cola Que eu não sei onde Eu coloquei aqui Deixa eu colocar a outra Pra vocês verem Ó Por um ponto De fixação Ó Olha aqui Né Tá vendo Você vem E gruda Tá Então É uma cola Bem boa também E vocês também Eu vou passar Pra vocês O contato Tá Então essa cola É Maravigold Maravigold Ai o anelzinho Eu não achei o anel Dourado Eu não achei Ó Aqui Um cortador De balão Tá Deixa eu colocar aqui Então toda vez Que você precisar Você passa Ó E ele Já corta Gente O confete É das estruturas Figadoli Tá 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 bom Ó Aqui Gente Tá tudo certo Aqui no Instagram Responde aqui pra mim É isso Tá Trapelo Ó Tá muito Trapelo Ó Essa aqui Obrigada Kit De Guilanda Olha que legal Kit Coluna Pra Guilanda Galera Tô abrindo agora Pra vocês verem Olha que focucho Ó Balloon Bright 52 Balloon Sky 55 Ó A Caroline Perguntou se a cola Funciona nos metalizados Funciona sim Porque ela acabou De colocar E é balão metalizado Viu Sim Sim Ó Quanto tempo Nós temos Olha só Olha galera Ele vem Com a pontinha Pra encaixar Ó O furinho E a bolinha Tá Então a gente vem aqui Ó Deixa eu encaixar Olha que legal Né Muito legal Né galera Cola balão 45 Ó Vou pegar esse aqui E esse aqui É pra aquelas colunas Que a gente Lembra o chá revelação? Eu fiz com o do arco Você pode fazer Deixa eu virar aqui Kate Kate A Drica já vai dar uma dica Pra colar A fita na parede Tá Não é com essa Que ela acabou de mostrar Ó Tá vendo? E vocês podem Já Ops Eita Encaixar E encaixar Deixa eu pegar o último aqui O último ele é mais grossinho Ó Dá pra ouvir o tec aí? Ó E encaixou E aí você Aqui vocês Essa base Vocês vão encher d'água P.K.Festas O ebook a gente fornece Depois pelo WhatsApp Tá Tem todo um procedimentinho Antes de chegar até ele Mas a gente vai Printar a tela Aí vocês vão postar Nos seus stories Marcar a Drica E balanção rock Tá E depois entra no link No WhatsApp E me mostra Que vocês fizeram Esse procedimento Pra eu poder enviar O ebook Que tá super completinho É só printar Postar nos stories Marcar a gente E falar Eu quero o ebook Entendeu? Nos stories Você vai printar E vai dizer assim Ó Adorei a live Adriana é crocante Olha que amusada Gente ó Ela fica até Dois metros E pouquinho Depois eu tenho que ver ali Ela chegou essa semana Eu tô adorando Ó Mas aí se você não quer O tamanho Você vai fazer Por partes De quem que é Esse kit Esse é bônus Do bônus E lembrando Que Esse é o kit De coluna Tem também Um arco Ó Tá Esse aqui é pra fazer Os arcos Olha aqui a foto Tá Esse é pra arco Pra seis metros E sessenta Seis metros E cinquenta Ó Quinze minutos Tá Bem legal Agora O que eu quero mostrar Pra vocês O número do whatsapp Tá no link da bio Do instagram Tá O instagram Tá fixado Nos comentários É adriana sedlac Ponto oficial Importante Drica O que que você escreve No balão Eu tenho duas opções Aqui Tá Os que eu uso Tá galera Ó Giz líquido Principalmente quando eu quero Pintar alguma coisa maior Branco Tá O giz líquido E as canetinhas Eu uso A caneta fina Pernalente A piloto Ou a Sharpie E Mais as Pra pintar mesmo O balão As canetas Posca Tá Não tem Não tem como fugir Gente Não é muito Baratinho Não A caneta Mas é É Que vai dar Uma qualidade Pro seu balão Tá bom Vamos Printar a tela Vamos Vamos Printar a tela Depois a Drica vai falar um pouco mais sobre os produtos A cola Utilizada Foi essa aqui Gente O Facebook Instagram Vou Printar Com o balão Metalizado Aqui olha Gente Tá maravilhoso Os metalizados Da São Roque Quem quiser Comprar balão São Roque Gente É só entrar no site dele Se você não encontra na sua cidade Entra no site da São Roque Lá no rodapé Tem tudo explicadinho Onde que compra Pela internet Não precisa ficar sem Se não tiver na sua cidade Viu Lá você consegue Comprar Na Acho que na Americanas Tem Enfim No rodapé da São Roque Tem onde eles vendem Tá Vamos printar a nossa tela Colocar nos stories Então agora vocês vão fazer o que? Vocês vão printar a tela Vão printar uma foto assim Ó Vão fazer o que? Vão pôr nos stories do Instagram De vocês Vão marcar A balão em São Roque E marcar Adriana Sérgio Laca Oficial Tá E vai Né Dizer Live Crocante Aprendi Né Tô levando Aprendendo pra levar o que é melhor Pro meu cliente Vai Né Vai aproveitar E vai fazer uma mídia Pra teus clientes Verem que você tá se capacitando Gente Pode ser postado Tanto no story do Face Quanto do Instagram Tá É Mas eu acho que pra gente ver melhor E pra atender mais rápido Do Instagram Quem não tiver Instagram Aí Posta no Face Mas Dá preferência pro Instagram Até porque é onde tá crescendo Bastante Pra vocês Angarearem mais clientes Né É E eu vou contar uma dica Gente Quem não tá no Instagram Instagram não é Não é a minha mídia preferida Tá Mas é a minha mídia Obrigatória E vai ser de vocês Que tem o Instagram Quem ainda não tem Chama o irmão O vizinho O primo Faz Instagram Porque vai ser A diferença pra vocês Então ó Printaram a foto Galera Só diz aí Se sim Se não E bota um coraçãozinho Aí pra mim Por favor Um coraçãozinho Manda aquele vídeo Você sabe aquele vídeo Ó Eu queria um coraçãozinho Eu quero ver o coração Gente Eu não vi coração ainda não Fabi Esse arco É da bônus Tá O arco que tá atrás Da dica É da bônus Ele é Gente Vocês tão me confundindo Já hein O arco É da estrutura Ficadoli Gente Isso E ele é super levinho Super prático E o outro arco É o da bônus Isso Aí o arco montável É da bônus Tiraram o print? Printou Printou A galera printou Drica Drica fala só um tiquinho Do curso Precifique Ah Bem Estão perguntando Então galera O negócio é o seguinte A gente teve já Duas turmas Do Precifique Nós vamos lançar outra Provavelmente Agora meio de novembro Não é então Ainda estão estudando a data Só que já tem lista de espera Graças a Deus Já Estão mega feliz E o que que é o Precifique Galera O Precifique É a forma que você vai Através desse curso Eu garanto pra você Quem já fez Pode dizer Você vai aprender Com as técnicas Os cálculos E mais importante Com as planilhas Que a gente entrega Você vai poder calcular Qualquer decoração De balão Ponto De painel Enfim De tudo De festa infantil Em cinco minutinhos Ai Adriana Não tem como Tem E eu provo pra vocês Nas aulas A gente pega Modelos Modelos de qualquer coisa Que você quiser Um kit na internet E você vai entender Como calcular Certinho Como cobrar E o mais legal A gente tem como você Ai esses buquês De balão agora Essas coisas De boutique Que é super complicado Ai um topo de bolo Eu não sei Tem um monte de gente Que tem dúvida Pra cobrar Topo de bolo Galera E ele explica De uma maneira Ai o gás Como calcular Tudo certinho E o importante Você não fica inseguro Na hora de cobrar Porque você sabe Porque quando você Eu vejo Mas muito Gente Eu entro em grupos Assim no whatsapp Ai A decoradora Quanto custa isso aqui Quanto alguém cobra Toda perdida E ai demora Horas pra alguém Dar uma informação Que as vezes Também é chutômetro E as vezes Ai o que que acontece Você passa o valor Pra tua cliente Na hora de fazer Você soma Que você gastou isso Gastou aquilo Gastou aquilo outro Você vê que não teve lucro nenhum Ai você chora Frustrada Quem nunca Ou pior Quando você vê Que tá no prejuízo Você fica chateada E não consegue Esconder a sua A sua decepção Então A melhor coisa É você precificar certo E ai É o segredo Porque eu já vi Inúmeros Inúmeros decoradores Que são Maravilhosos Artistas Mas na hora de cobrar Fica na dificuldade Fica na dificuldade Não consegue E sofre com isso Então o precifique É pra isso Não é todo mês Que a gente tem Né Esse mês a gente não teve A gente agenda As turmas Tem fila de espera Ai como é que eu posso Entrar na fila de espera Você vai entrar no Whatsapp Da Bil E vai falar pra Cal Cal eu quero saber Quando vai ter A turma do precifique Que daí a Cal vai Agendar você Quando tiver a turma Ela fala Olha As inscrições Começam amanhã Normalmente A última turma Foi o valor 90 90 reais Gente 90 reais Pra aprender Precificar Não tem nem o que dizer Né E aprende mesmo Eu garanto Então Drica Fala um oi Aqui pra sogra Do Jonathan Antonieta De no oizinho Boa noite Ai ai Gente A live vai ficar Gravada Beleza Quanta coisa Jesus Gente Eu tô vendo Todos os comentários Tá Se eu não falar Alguma coisa Se ficar alguma dúvida Depois pode entrar No nosso Whatsapp Que eu respondo Com muito carinho Pra vocês Tá Qualquer dúvida É só perguntar Galera Principalmente O facebook Que fica os comentários Gravados Agora não Mas tipo amanhã Ou depois Eu sempre entro Sempre dou uma conferida Sempre dou uma Xeretada lá Dou uma revisada Fiquem tranquilos Se tiver alguma dúvida Que a gente não falou Na live Eu falo também E é o que a Cal falou A gente tá aqui Pra responder Tá Quantos minutinhos Cal Só uma Ó Só uma pergunta aqui Da Aline Vocês respostam Nossos trabalhos Feitos com os balões São Rock Sim Nossa Galera Quem tá aí Já sabe Sempre tô repostando Adoro repostar Só que tem que No Instagram Porque é o que eu mais Acesso Vai lá Me marca E fala Feito com São Rock Vou repostar Com o maior carinho Do planeta Gente Principalmente As coisas que ela Vem ensinando Nas lives Tem muito aluno Que faz E posta E a Drica Fica apaixonada Pelas coisas Me dá o maior orgulho Com o maior carinho Eu fico mega Mega, mega, mega feliz Tá Ó Queria mostrar isso aqui Ainda dá tempo Cal Quantos minutinhos Sete minutinhos É Estão pedindo já Esse fixador aí Esse aqui É a minha menina Dos olhos também Deixa eu até abrir um Nossa Olha só A E Realize Já até Inventou uma nova palavra aqui Vocês são Maravil Crocante Ah Boa E WhatsApp Gente Tá no link Da Bill Do Instagram Tá bom É só clicar lá No linkzinho Azuzinho Lá do Do Insta Que vai cair direto No nosso WhatsApp Galera do Face Se vocês me perguntarem Qual é a mídia Que eu mais gosto Não tem dúvida Eu I love Facebook Mas Vocês Tem que ter Um Instagram Para Para os trabalhos De vocês Porque o Instagram É uma vitrine O Facebook É quase É uma coisa De você interagir mais No Instagram A gente não interage Tanto é Que eu vou dizer Para vocês Eu montei meu Instagram E deixei as moscas Há séculos lá Porque eu não curtia muito O Instagram Mas É uma coisa Assim Não é por amor Mas é a vitrine E a vitrine É a vitrine do nosso trabalho Então quem não tem Corre fazer Corre aprender Nem que no começo Ache chato Depois você vai se acostumando E a hora que os clientes Virem aparecendo Pelo Insta Aí você gosta mais Ainda Nossa Você está falando tanto De vitrine do Insta Dá até vontade Assim A língua costa Para dar spoiler Mas eu vou ficar catinha É feita Catinha gente Acompanhe as lives Que a gente vai soltando Devagarzinho Nossa Você que é a rainha De brigar comigo Por causa dos spoilers Mas eu não contei nada Só respondendo Antes de falar desse Respondendo aqui A Márcia Tem cores Candy color Da Sunrock Gente Tem candy color Da Sunrock Maravilhosas Lindas 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 Do planeta Corre lá pegar Calma Ó Na primeira caixa Em cima Esse aqui Pixabalão É para quê? Para arco Orgânicos Que você vai colocar Vai prender Numa parede Decoração de teto Ele tem Zilhões Zilhões De utilidades Tá? Então eu vou mostrar De pertinho Para vocês É da bônus Tá? E é super baratinho E você tira Essa colinha aqui Ó Você tira isso aqui Deixa eu só tirar Que eu sou loira Ó Tira esse papel Ó Ele fica Transparentinho Você cola Onde precisa colar Não vou colar Na minha mão aqui Porque eu sou a rainha Imagina que aqui é a parede Cola na parede E aqui você passa O balão O que você quiser E fica Maravilhoso Ou o nylon Ou o nylon Para prender Enfim O que você precisar Mostrando as flores Que a gente cola Apaixonantes Apaixoníveis Socríveis Olha esse lilás Gente Vê se não dá Não dá para apaixonar Com isso Olha esse amarelinho Olha que coisa mais Cute-cute Eu vou fazer uma decoração Só da Sandy Olha esse aqui Esse laranja Olha que laranja mais Dá para ver Assim pelo vídeo Um pouquinho Gente É maravilhoso Gente Lembrando Que a Sunrock Ela teve muito lançamento Esses últimos dias Candy color A linha cristal Que está super linda Super delicada Vermelho metalizado Muito top O que mais Dá para ver Dá O azulzinho está lindo Olha que cor mais fofa Do planeta Terra Deixa eu só E tem mais Tem o verdinho Água Tem o rosinha Tá Tá bem bonito Gente Olha esse amarelo Galera Olha Olha que cor Mais Corruxa Top Né Elaine Reis Está anotado Agora eu descobri Seu nome Vamos dar spoiler Da live Da semana que vem Você já deu spoiler Semana passada É mesmo Eu sou a rainha Do spoiler Gente A gente está Com muita novidade Olha Esse aqui é o Eu vou falar um spoiler Gente Vai ter um cenário lindo Muito lindo Com balão e São Roque Vai ficar Maravilhosa É Pronto É só isso que eu falo Olha só Galera Ai O Wellington Falou a verdade Balão do emoji Gente Eles fizeram A São Roque Fez balão do emoji Com máscara Muito bacana Muito fofo Né Olha só Gente Então Balão e São Roque É a indústria Que eu acho Que esse ano Como Eu acho Não Tenho quase certeza Que mais investiu Em novidades Em lançamentos Em coisas crocantes Esse balão metalizado Que é isso É do outro planeta As cores São incríveis Sabe Tem um vermelho Metalizado Gente Tá muito 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 Tá muito 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 Então Os painéis São da Estamp Ideias Tá Tudo Tudinho No ebook Gente Printou Posta nos stories E no ebook Galera do facebook Cola lá no instagram Segue a gente Tá A gente hoje Vai estar Encerrando essa live Nós estamos assim Muito 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 Felizes Semana que vem Live do Halloween Halloween Adoro Com muita Coisa legal Pra vocês Gente E agradecendo Sempre 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 O carinho Vocês estarem Do outro lado E curtindo com a gente Vocês não sabem O quanto é legal Pra gente Esse momento É igual Falei pra Cauã Da live Da semana que vem Desde a semana passada Estou sonhando Com os detalhezinhos Então é sempre Com muito amor E muito carinho Mais gostoso Que chocolate Feito pra vocês Que Deus abençoe A todos vocês Que tenham o resto De final de semana Bem abençoado E que quarta-feira que vem Estejam aqui Às 8 horas da noite Pra nossa live Que Deus abençoe A todos Um beijo Obrigado a todo mundo Que assistiu Os nossos patrocinadores A bônus A estrutura Figadólia Ciclon Todos os materiais Enfim Todo mundo Só respondendo aqui O fixa-balão Que a Kate Tinha perguntado Umas duas vezes Sobre ele Qual que é o nome É fixa-balão Sim É fixa-balão Fixa-balão Tá Fixa-balão Da bônus Infladores Tá bom Top Gente Segue lá Adriana Cedlac Ponto oficial Então uma boa noite A todos E até quarta